Bom dia a todos, boa tarde, né? Vou começar com aquela velha piada que eu sou aquele que separa vocês do almoço. Então eu espero, diante dessa grande responsabilidade aí, vou tentar não ser muito cumprido, mas passar o recado que a Viviane e o pessoal da organização do evento pediu para passar para vocês, tá bom? Bom, meu nome é Roberto, sou professor na USP, no Departamento de Ciência de Computação. Vai ser um grande prazer falar sobre... Acho que a Viviane foi bem feliz no tema que ela sugeriu para essa palestra, porque a gente está ouvindo falar bastante do que está acontecendo em termos de tecnologia no mundo em geral, na indústria, no comércio, no varejo e tudo mais, e como isso está mudando a nossa vida. Isso aí é o quê? A minha meta aqui, a minha tarefa, é falar um pouco sobre como isso está acontecendo. Na verdade, como essas coisas são implementadas. Eu vou ser um pouco técnico em um momento ou outro, talvez... Eu estou aqui para defender o lado dos nerds, talvez tenha alguns nerds por aí espalhados na plateia. Eu vou falar um pouquinho sobre como essas coisas estão acontecendo, mas eu não vou ser muito técnico, não. Vou tentar ser um pouco mais leve, mas no sentido de apresentar o que eu acho que pode acontecer, já está acontecendo. Aliás, muito do que eu vou falar hoje está acontecendo, neste momento, no celular de vocês, no bolso de vocês. Falar um pouco sobre como isso pode evoluir, quais são alguns limites e, em relação aos potenciais, a gente está ouvindo o potencial o tempo inteiro, desde as primeiras apresentações, eu vou procurar alertar um pouco sobre os perigos também. A gente tem vários perigos por trás disso, eu vou concluir falando dos perigos. Quando eu fiz doutorado, então o tema da palestra é sobre inteligência artificial, quando eu fiz doutorado, eu lembro que tinha um amigo que me dizia, Roberto, você quer estudar inteligência artificial? Isso aí você não vai ajudar a humanidade. Você deveria estudar a burrice natural. Para a humanidade, é muito mais importante a gente entender a burrice natural do que entender inteligência artificial. Bom, concordo, deve ter gente que estuda burrice natural por aí hoje em dia, eu não me arrependi de estudar a inteligência artificial e hoje a gente está vivendo uma evolução, uma revolução que está ligada justamente à aplicação da inteligência artificial em diferentes tecnologias. Isso que vocês estão vendo aí é um trecho de um filme, vocês devem ter assistido esse filme. Esses quadradinhos que vocês estão vendo, na verdade, é uma máquina que está assistindo esse filme em tempo real e está reconhecendo todas essas coisas. Então, esses quadradinhos apresentam pessoa, gravata, guarda-chuva, óculos. É uma máquina que está assistindo em tempo real isso, processando 30 quadros por segundo e é capaz de reconhecer esses objetos todos. Então, hoje em dia, já existe tecnologia para isso. Essas coisas que a gente via no filme Minority Report, essas coisas que a gente não acreditava que ia acontecer, isso é realidade. Isso é um grupo de pesquisa americano de Stanford que escreveu um software que é capaz de assistir um vídeo e reconhecer tudo o que vocês estão vendo, reconhecendo em tempo real. Hoje o que eu vou fazer, então... Deixa eu ver se eu consigo passar para frente isso daqui. Eu vou falar, então, um pouquinho sobre como as máquinas estão fazendo isso. Vou tentar chegar no ponto que eu espero que vocês consigam entender como a evolução da teoria matemática e da tecnologia levou a isso daí. E uma coisa que é muito, muito importante, eu vou enfatizar bastante aqui. Nós vivemos hoje um momento que há cinco anos atrás não era realidade. Então, algumas coisas mudaram em cinco, de cinco a dez anos, mudaram radicalmente o que aconteceu no mundo, mudaram radicalmente o que está acontecendo na tecnologia, por isso que ninguém no mundo sabe exatamente onde vai parar. Eu vou procurar explicar por que isso aconteceu nos últimos cinco anos, qual é o tipo de revolução que traz potencial para vocês todos, vocês vão entender que tipo de potencial pode trazer, dependendo do interesse de vocês, interesse pessoal, interesse comercial e assim por diante. Há 20 anos atrás, o computador ganhou, pela primeira vez, do maior enxadrista do mundo. Desde a década de 50, as pessoas tinham interesse em fazer computadores jogarem xadrez e outros jogos todos. Em 1997, pela primeira vez, um computador da IBM, o Deep Blue, conseguiu ganhar do Kasparov. Talvez muitos de vocês, nem todo mundo estava nascido na época que está aqui na sala hoje, mas talvez alguns de vocês se lembrem desse evento aí. Demorou, então, aí a gente está falando de 30 anos, 40 anos de computação, para que a máquina ganhasse do maior enxadrista do mundo. Nessa época, os computadores estavam sendo desenvolvidos, estavam pensando numa certa direção. O jogo de xadrez, ele é implementado no computador com todas as regras do xadrez. Então, por que o computador é bom para jogar xadrez nesse caso? Porque ele explora as regras de maneira exaustiva, ele explora tudo o que ele consegue. E aí, na medida que a tecnologia foi sendo desenvolvida, os computadores conseguiam analisar todos os movimentos, os movimentos melhores e adotando, e uma hora ganhava. Conseguia ganhar. É isso que os computadores faziam até a década de 90, até mais ou menos a década de 2000, e é isso que mudou há 5, 6 anos atrás. Isso mudou há 5, 6 anos atrás, simplesmente porque, para o computador fazer isso, essa figura está mostrando todas as possibilidades em uma certa configuração de xadrez, os computadores conseguiam explorar todas as configurações em paralelo. Ele conseguia fazer isso daí. Agora, o problema é que existem certas situações que os computadores não conseguem fazer isso. Um exemplo é o jogo de Go, que talvez alguns de vocês conheçam esse jogo oriental. Por que o jogo de Go é diferente? Eu já vou voltar nesse slide. O jogo de Go é diferente porque o número de possibilidades é muito maior do que o jogo de xadrez. Eu falei para vocês que, no caso do jogo de xadrez, o computador conhece todas as regras, a priori, explora todas as possibilidades e escolhe a melhor. No caso do jogo de Go, não dá para fazer isso. Por quê? Eu estou mostrando um exemplo aqui. Se você pensar em todos os átomos do universo, o número estimado de número de átomos em todo o universo é da ordem de 10 a 81. 10 a 81 significa 1 seguido de 81 zeros. Beleza? No caso do tabuleiro de Go, de 64 por 64 possibilidades, o número de possibilidades é 10 elevado a 361. Então é 1 seguido de 361 zeros. Então por que os computadores não conseguiam jogar Go e ganhar dos melhores jogadores de Go até o ano passado? Simplesmente porque os computadores não conseguiam explorar todas as possibilidades. É impossível você criar máquinas, nem se cada átomo do universo fosse uma CPU, se você não conseguiria fazer isso, obviamente não é isso que está acontecendo nos computadores. Então qual foi a grande diferença? Por que a Google conseguiu projetar o DeepMind, que é esse software deles, que agora está sendo usado em várias aplicações diferentes, como que a Google conseguiu resolver esse problema? Simples. A Google fez o seguinte. ela programou dentro do seu software uma fase de aprendizado que analisou milhões de jogos de Go. Então eles escolheram vários bons jogadores de Go, eles se interessaram em selecionar os melhores movimentos, a gente está falando de milhões de movimentos, e ao invés do programa implementar todas as possibilidades e todas as regras, ele já foi direto para ver como os melhores jogadores jogavam. Vocês percebem a diferença? E na hora que esse computador conseguiu analisar milhões de movimentos de vários jogadores, ele aprendeu a jogar como os melhores jogadores. Por que isso mudou de 1997 para agora? Simplesmente porque agora existem dados a mancheias. Não é mais difícil você armazenar milhões de jogos de Go. Não é mais difícil você armazenar milhões de transações bancárias. Não é mais difícil você armazenar bilhões de faces no Facebook. E assim por diante. Então é isso que mudou de 5, 6 anos para agora. Agora, a quantidade de dados que existe nas diferentes esferas, nas diferentes áreas, permitem que os computadores usem modelos matemáticos que nem são tão novos. Tem modelos da década de 90, da década de 80, mas que naquela época não tinham dados disponíveis. Hoje em dia, o que faz as máquinas fazerem o que elas estão fazendo, e ninguém sabe exatamente onde vai parar, é simplesmente isso. Muito poder computacional, teoria matemática que vem sendo desenvolvida há muito tempo, mas principalmente dados. Dados disponíveis para as máquinas poderem aprender o que está acontecendo. Essa ideia me lembra uma história interessante, que é esse slide que eu estou mostrando para vocês, que os seres humanos, eles sempre tiveram interesse em máquinas que soubessem realizar jogos. Durante a Idade Média, no século XVIII, século XVII, era muito comum em feiras que aconteciam na Europa, existir uma máquina como essa que vocês estão vendo mostrada aí, que era chamada de turco mecânico. Essa máquina aí, ela era uma máquina que jogava xadrez com as pessoas. Jogava dama, jogava jogos de tabuleiro. Então as pessoas iam na feira na Idade Média, para se divertir, do mesmo jeito que aqui tem pescaria, jogo de dardo, não sei o quê, e elas jogavam jogo de tabuleiro com uma máquina. Então ela lá movimentava a peça, a máquina movimentava a outra peça. A pessoa movimentava uma peça, a máquina movimentava outra peça. Aí vocês devem estar se perguntando, mas como que tinha uma máquina que já conseguia jogar xadrez na época, conseguia jogar dama? A gente está falando do século 1770, século XVIII. Bom, é simples. Essa máquina, ela tinha um anãozinho que ficava lá dentro dela. E aquele anãozinho ficava escondidinho, ninguém conseguia ver. Essa máquina é uma réplica que existe em alguns museus da Europa. E essa máquina era chamada de turco mecânico, porque sempre tinha aquele turco para ter aquela aura esotérica que vinha do Oriente, trazer uma máquina que ninguém entendia e tudo mais. E, na verdade, era um anãozinho que estava dentro da máquina que ficava controlando lá o movimento das coisas. Bom, para vocês verem como certas ideias acontecem e depois voltam, essa ideia de ter seres humanos fazendo coisas para as máquinas, ela é tão antiga e tão importante que um dos negócios mais rentosos da Amazon é um serviço que eu não sei se vocês conhecem, que se chama Mechanical Turk. O que o Mechanical Turk faz? Você contrata a Amazon para fazer algum serviço e ela pega aquele serviço e terceiriza para algum ser humano. Então tem, vocês conhecem, existem aí bilhões de adolescentes que estão na internet querendo ganhar crédito para comprar um livro, um CD e tudo mais. Então a Amazon, quando ela recebe os dados que você contratou para ela resolver, ao invés dela rodar um algoritmo que resolve o seu problema, ela transfere aquilo para algum adolescente que tem muito tempo livre, que está querendo comprar o seu CD e tudo mais. Aquele adolescente resolve o problema, devolve os dados para a Amazon, a Amazon entrega para você e cobra por ter resolvido esse problema para você. Ou seja, existe alguém fazendo a tarefa da máquina. Não é a própria máquina que está fazendo a tarefa para você. É por isso que talvez vocês não consigam ler aqui, mas esse serviço da Amazon é chamado de Artificial Intelligence. Porque uma inteligência artificial é artificial. Na verdade é um ser humano que está resolvendo aquilo lá. Por que isso é importante? Porque para as máquinas poderem aprender as coisas, você precisa de antes de serviço de ser humano. Por que o Google funciona bem e escolhe bem links para entregar quando se faz uma busca? Qual foi a diferença do Google, da Search Engine do Google lançada há 15 anos atrás e dos outros serviços? Ao invés da Google tentar descobrir quais são as páginas que você está procurando, quando você procura Roberto Marconi de César, a Google tenta descobrir todo mundo que já procurou Roberto Marconi de César antes em qual página escolhia. E quais são as páginas que linkam a página do Roberto Marconi de César. Então ao invés de ela resolver a coisa automaticamente, ela procura saber como os seres humanos resolvem aquilo. E aí vira uma coisa imbatível. Do mesmo jeito que o jogador de gol, do mesmo jeito que o turco mecânico de antes. Tá bom? Então essa é a revolução que aconteceu. É uma revolução que envolve não máquinas contra seres humanos, máquinas e seres humanos. Os serviços, quando eles ficam conectados, máquinas e seres humanos, é a revolução que a gente está vendo acontecer. É basicamente isso que está acontecendo. Como vocês viram, pensaram nisso já no século XVIII, quando o turco mecânico foi proposto. Bom, quem faz isso aí são os algoritmos. Os algoritmos são a base de todo o funcionamento da computação. O que acontece é que os algoritmos, eles são receitas, são sequências de passos que resolvem problemas. Os algoritmos não foram criados anteontem. Se vocês pegarem, por exemplo, o Euclides, 300 anos antes de Cristo, ele estava interessado por algoritmos que faziam o cálculo de maior divisor comum. Maior divisor comum, vocês todos devem saber aqui, é o número que consegue dividir dois outros números, e é o maior de todos. Então, se a gente pega, por exemplo, entre o 24 e o 15, que estão ali na coluna do meio, no início, o algoritmo do Euclides, o que ele faz, basicamente, é uma sequência de divisões que descobre que o 3, que é o último número que aparece ali naquela coluna, é o maior divisor comum entre 24 e 15. Então, algoritmos desse tipo, eles não são novidade. Na matemática, isso aí, como eu disse para vocês, existem aí, a gente está falando de 2.500 anos, 2.600 anos. O que existe de novidade é, agora, a gente está falando de algoritmos que resolvem certos problemas, por exemplo, calcular a maior divisor comum, ou então, por exemplo, jogar xadrez, explorando as possibilidades permitidas pelas regras do xadrez e tudo mais. É que agora existe uma classe diferente de algoritmos que procura descobrir como os seres humanos fazem algo e procuram aprender aquilo que o ser humano faz. Essa é a diferença. Então, ao invés de você criar o algoritmo para calcular algo, você cria um algoritmo que observa como alguém está resolvendo algo, aprende aquilo que alguém está resolvendo algo, e aí ele começa a imitar aquilo lá. Essa é uma diferença brutal, e como eu falei para vocês, a diferença brutal reside no fato que, hoje em dia, existe dado disponível. você sabe como as pessoas estão navegando na internet, você sabe como as pessoas estão escolhendo os seus filmes, você sabe como as pessoas estão dirigindo os seus carros, você sabe como as pessoas estão respondendo e-mails. Recentemente, a minha versão do Gmail do celular começou a fazer algo que eu não sei se vocês já viram isso, quem usa o Gmail do celular, ele sugere respostas para os seus e-mails. Então, você recebe um e-mail e aparece um botão lá, responda, ok, muito obrigado. Ou responda, jura, você viu também? Ou alguma coisa assim. O que é esse serviço? Esse serviço é o seguinte, a Google analisou bilhões de e-mails e descobriu que toda vez que alguém pergunta, você viu não sei o que lá? Alguém responde, jura, você viu também? Esse processo de aprender o que separa as amostras é o que a gente chama de aprendizado. Então, nesse caso, a máquina aprendeu a partir dos dados, a partir de quadrados que eu tirei foto, circunferências que eu tirei foto, o que, aonde os quadrados caem, aonde as circunferências caem e aonde reside a separação dessas duas coisas. Um pouquinho de jargão técnico, um pouquinho de termos técnicos, esses quadrados e essas circunferências que o computador usou, eles são o que a gente chama de amostras. Quadrados e circunferências são classes. E essa curva que separa as amostras dos quadrados das amostras das circunferências é o que a gente chama de superfície de decisão. E isso é uma coisa superimportante que vocês têm que entender agora. As máquinas, o software, o modelo matemático que implementa essa estrutura que eu estou contando para vocês, essa lógica, ela divide o mundo em classes. Sempre. Então, existe classe quadrado, existe classe circunferência. Se você não explicar para ela o que é um losango, ela vai tentar dizer que o losango ou é quadrado, ou é circunferência. E aqui reside o primeiro perigo que daqui a pouco a gente vai visitar com um pouco mais de detalhe. Ah, Roberto, mas eu queria losango também. A minha empresa também produz caixas que têm forma de losango. Está ótimo. Tire foto de losango, coloque no seu pipeline aí, ele vai aprender que os losangos caem em alguma outra região, vai criar uma outra superfície de decisão, vai sair trabalhando com aquele lá. Puta, Roberto, mas e triângulo? Fácil. Tira foto de triângulo, coloca lá naquela superfície de decisão, coloca no seu programa, o seu computador vai aprender aquilo lá. Computadores sempre dividem o mundo em classe. Essa abordagem sempre divide. É por isso que na década de 70, essa área que hoje em dia as pessoas viram moda chamar de ou inteligência artificial ou machine learning, aprendizado de máquina, na década de 60, isso era chamado de classificação de padrões. A teoria é basicamente a mesma. Aliás, a teoria existe desde a época do Gauss, no século XIX. Na década de 60, se chamava de classificação porque os computadores classificavam. Classificar significa separar em classes, extratificar. Sempre faz isso. Então, quando vocês começarem a pensar em como usar esse tipo de tecnologia, de inteligência artificial e tudo mais, para resolver os problemas de vocês, eu não sei se serão vocês ou se vocês vão conversar com o pessoal da TI, o pessoal da TI vai falar com a empresa, sei lá o que vai acontecer. Mas, nesse pipeline, é extremamente importante entender quais são as classes dos problemas que vocês estão tratando. Porque é isso que as máquinas fazem. E isso, por um lado, é bom, porque daí tem algoritmos que resolvem, a gente vai visitar um outro problema disso daqui a pouquinho. Problema sério. Então, vocês têm que, como responsáveis pela tecnologia que eventualmente vai ser adotada na empresa de vocês, é bom que vocês tenham isso em mente. Bom, um dos problemas está aparecendo aqui, isso aqui é uma outra situação que tem muito mais ruído, a vida real é assim, tem muito mais mistura entre as classes de quadrado e circunferência. Bom, a gente vive com isso, tenta resolver da melhor maneira possível. Uma vez que a gente visitou, essa figura aí só representa esquematicamente isso que eu contei para vocês, o mundo das máquinas é um mundo que divide o universo em classes. Então, nesse caso, existem classes, por exemplo, numa situação de análise de imagens, imagina que você queira computadores que façam a classificação para ver se uma estrutura numa imagem de tomografia corresponde a um tumor ou não tumor. Então, o que vai acontecer é que esse software vai analisar a imagem, vai extrair medidas, como eu falei, perímetro, área, não sei o quê, e vai decidir, aquele cara está doente, aquele cara está são, não está doente. É assim que essas máquinas trabalham, o tempo inteiro. Nesse caso, estar doente e estar são, são as duas classes. Assim como agora há pouco eu falei que quadrado e circunferência são as duas classes e assim por diante. Beleza? Beleza, o que aconteceu nessa história que eu contei para vocês que eu falei, é uma história velha, uma história que as pessoas estão interessadas nesse problema desde o século XIX, os matemáticos, depois os engenheiros, cientistas da computação e tudo mais. O que aconteceu de diferente é que agora as máquinas têm muito dado disponível. Então, os bancos têm muita transação bancária para tentar separar o que é transação fraudulenta de transação legal. O Facebook tem bilhões, a gente está falando hoje em dia de exabytes de dados, de faces, de bicicletas, de tudo mais nas suas bases para poder identificar o que é uma face e tudo mais. Talvez vocês já tenham passado por uma aplicação desse tipo de tecnologia e se lembrem que é exatamente o que está acontecendo, é quando você tenta logar no Facebook de um computador diferente do que você está usando e ele começa a perguntar quem são algumas pessoas para checar se você é você mesmo. Então, ele começa a mostrar faces que ele retira do seu álbum e tudo mais e pergunta quem é que está aqui? Ah, é o Zequinha. Quem é que está aqui? Ah, é a Chiquinha. Aí ele verifica se você reconhece a pessoa que está lá naquela coisa. Basicamente é isso que aconteceu. Ele detecta as faces, reconhece as faces porque ele tem o seu conjunto de treinamento enorme sobre as faces das diferentes pessoas e aquilo lá é uma aplicação desse tipo de tecnologia no caso aprendendo reconhecimento de faces. Tá bom? O que o Facebook tem que ninguém tinha? Dado. Muito, muito dado. O que o Google tem para responder e-mails que ninguém tinha? Bilhões de e-mails armazenados com as respostas com essas coisas todas. O que o Twitter tem? O que o Airbnb tem? O que a Uber tem? Dados. Basicamente dados para poder resolver esses problemas. Então, hoje em dia e esse é o diferencial dessas empresas, essas empresas têm os algoritmos, têm a teoria matemática e têm dados. Por isso que eu costumo dizer quando eu converso com colegas do meio empresarial que dados são ativos da sua empresa. Era muito comum na minha área as pessoas acharem que o importante era o software e o dado é o negócio que você aplica o software para resolver o seu problema. Né, 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 né. Hoje em dia não tem nada que impeça qualquer empresa grande, por exemplo, a Microsoft, de implementar o software que a Google está rodando no seu Gmail. O software em si já não é mais tão complicado assim. É que a Microsoft não tem os usuários que a Google tem. Por isso que não consegue competir em relação ao sistema de e-mails. Não tem os dados que ela tem. Beleza? Como os seres humanos fazem isso? Eles precisam desses conjuntos então anotados. Isso aqui é um exemplo de como o computador poderia reconhecer handwriting, né, caligrafia, palavras escritas à mão. Então você precisa ter os diferentes, por exemplo, nesse caso são dígitos, você precisa ter os diferentes dígitos e com os diferentes dígitos precisa ter, olha, isso aqui é o zero, isso aqui é o um, isso aqui é o dois. Aí o computador descobre como as pessoas escrevem zero, um, dois e aprende a fazer isso. Como as máquinas fazem isso? Ah, deixa eu ver se eu consigo passar isso daqui. Tá, está passando. Isso aí é um vídeo da NVIDIA, a NVIDIA é uma produtora de hardware. O que vocês vão ver agora é um carro que está usando esse vídeo para andar sozinho na rua e classificar o que ele está vendo na rua. As diferentes cores que vocês estão vendo embaixo, elas estão associadas aos códigos das palavras que estão ali do lado, então tem céu, prédio, marcação de estrada, árvore, símbolo e tudo mais. O que acontece é que a máquina está assistindo o vídeo da parte de cima e está classificando as diferentes regiões em relação a coisas que ela conhece. As coisas que ela conhece estão listadas na parte da direita, usando o tipo de algoritmo que eu mostrei para vocês. Putz, Roberto, mas eu não estou vendo carrinho de bebê ali no negócio. Significa que essa máquina vai classificar carrinho de bebê como alguma outra coisa. Olha que perigo. Se ela classificar carrinho de bebê como, sei lá, asfalto, vai passar em cima. Mas é assim, é assim que acontece. Esse é um exemplo de novo, um exemplo real que vocês estão vendo que existe. Bom, aqui a gente já falou do turco mecânico. Deixa eu fazer um pouco de... falei bastante de empresas que existem por aí no mundo. O Brasil também está desenvolvendo esse tipo de tecnologia. Em particular, essas são algumas startups que eu estive envolvido na criação delas. Essas são startups, para eu falar de aplicação delas, são startups que fazem reconhecimento de produtos. Então, você está no supermercado, tem a sua gôndola lá, você quer tirar uma foto da gôndola para reconhecer os diferentes produtos na gôndola e descobrir como é que está a distribuição dos produtos na gôndola. Saber se... Eu contratei o cara para colocar a minha Coca-Cola dentro da geladeira de Coca-Cola que eu coloquei no supermercado e o fulano colocou um frango dentro da minha geladeira de Coca-Cola. A Coca-Cola tem interesse em saber se ela pagou a geladeira e o fulano lá do mercadinho colocou o frango dentro da geladeira da Coca-Cola e tudo mais. Então, existem algumas empresas no Brasil, em particular, aqui em São Paulo que têm desenvolvido tecnologias baseadas nesse conceito que eu estou contando para vocês de aprender classificação de produtos. Aqui é só um exemplo da aplicação desse produto que faz reconhecimento desses produtos usando basicamente a mesma tecnologia. Então, o Brasil, a gente não tem a Google, mas tem algumas empresas que estão dando os primeiros passos para fazer, para aplicar, para usar essa tecnologia, para explorar essa tecnologia, para resolver os problemas que a gente está falando. Eu vou falar de duas últimas coisas para concluir. Primeira coisa que muita gente, talvez fosse uma questão que alguém fosse perguntar daqui a pouco para mim, eu falo assim, Roberto, você implementou esse classificador que você está falando para fazer alguma coisa. como é que eu sei se a máquina está pensando? Não está falando de inteligência artificial, pensar, não sei o quê. Uma das questões que vem à mente das pessoas, logo que a gente começa a falar, é como é que eu sei se a máquina está pensando? Essa não é uma questão nova. Na década de 50, um matemático começou a pensar nisso já. Deixa eu ver se vai passar isso aí. Vai. Isso aí é o filme, o jogo da imitação, talvez alguns de vocês tenham assistido, a história do Turing, como ele criou a máquina que quebrou o código nazista do Enigma, não sei o quê, não sei o quê, e em algum momento ele começa a conversar com o policial que estava investigando ele, e o policial fala de um artigo, de um paper que o Turing publicou, chamado O Jogo da Imitação, que trata basicamente dessa questão. As máquinas podem pensar? Aí a resposta para o Turing é a resposta que hoje em dia a gente continua acreditando. É basicamente o seguinte, se você estiver conversando com algo e você não sabe distinguir se aquele algo é uma máquina ou um ser humano, para todos os efeitos a máquina está pensando. Então, se você estiver num chat, por exemplo, num serviço qualquer da sua empresa, e você não sabe se quem está respondendo do outro lado é um ser humano ou é uma máquina, então, se for uma máquina, aquela máquina está pensando. É simples assim. É uma definição matemática. Porque se você não consegue distinguir ser humano de máquina, como é que eu vou saber se... Isso aí é chamado de teste de Turing. O filme em particular, e tem vários outros filmes que foram lançados hoje em dia, tem aquele Ex Machina, talvez vocês tenham visto alguns desses filmes que falam de teste de Turing. Então, do ponto de vista de computação, se você quiser me perguntar, eu vou dizer que a computação não tem nenhuma outra resposta melhor a dar além de... se eu estou interagindo com a máquina, a máquina, para todos os efeitos, está fazendo algo que eu nem sei se eu estou interagindo com uma máquina ou com um ser humano. Então, para mim, aquela máquina está pensando. Beleza? Espero que isso não seja muito decepcionante para vocês, mas é o que a gente tem hoje de teoria. É isso que eu falei do teste de Turing, então, é assim que a gente define o que a máquina está pensando. Agora, eu vou concluir com alguns perigos. Então, eu não quero concluir a palestra com uma mensagem negativa. Pelo contrário, eu sou entusiasta disso tudo que está acontecendo. Mas existem perigos. E se vocês forem adotar um caminho que vai explorar esse tipo de tecnologia na empresa de vocês, no lugar que vocês trabalham, na vida de vocês, é bom que vocês conheçam os perigos que existem. Então, eu vou falar dos perigos falando de uma professora de Harvard chamada Latânia Sweeney. que é uma amiga. A Latânia, ela é responsável por um laboratório em Harvard chamado The Data Privacy Lab. É um laboratório que basicamente estuda questões de privacidade em dados. Essa é a área dela. A Latânia, ela é frequentemente contratada para resolver problemas ligados à privacidade. por exemplo, o Facebook criou um botão que, quando você clica, ele mostra uma imagem com uma árvore dos seus amigos, mostrando quem é amigo de quem. Uma coisa que todo mundo acha divertido, todo mundo adora essas representações gráficas. Aí o governo americano contrata a Latânia para dizer, Latânia, me diz tudo que eu posso descobrir sobre as pessoas se esse botão começar a funcionar. Aí o que a Latânia faz? Ela, no laboratório dela, pega os estudantes dela e cria programas que exploram esse botão do Facebook. E depois ela diz, meu, se o Facebook colocar esse botão aí, eu vou saber, se eu souber quem é a pessoa, eu vou descobrir quem são todos os amigos, aonde eles moram, qual é a driver license, qual é o social security number, vou saber a idade do cara, vou saber não sei o quê. Puta! Ninguém imaginava que aquela coisa inocente lá, que era um botão que mostrava a foto dos meus amigos, permitiria eu descobrir o social security number de todos os meus amigos e dos amigos e dos meus amigos e assim por diante. Então, esse é o tipo de coisa que ela faz. Ela analisa, ela usa a máquina para combater a máquina, para descobrir perigos que estão escondidos por trás dessa análise. Pois bem, a Latânia, um dia, ela estava na sala dela, ela foi de Berkeley para Harvard. E um amigo dela, vizinho da sala dela, um professor, chegou e falou assim, Latânia, lembra daquele seu artigo de 93? Eu não estou achando na internet, eu queria lê-lo de quando você estava em Berkeley. Aí ela falou assim, ah, ele está na online, senta aqui, vamos procurar e eu já te mando por e-mail. Aí os dois sentaram, aí a Latânia foi no Google e digitou, Latânia Suini, Berkeley, 1993, sei lá o quê. Aí o Google respondeu trazendo o artigo que ele queria. Então, trouxe o artigo no primeiro link, tudo perfeito. Mas do lado tinha um advertisement, e era um botão e estava escrito assim, de um outro serviço que nem era da Google, era uma empresa que estava fazendo advertisement. Um ad. E estava escrito assim, quer saber se a Latânia Suini já foi presa? Clique aqui. Aí um olhou para o outro e falou assim, putz grito, como assim quer saber se a Latânia... Eu nunca fui preso na minha vida, imagina. Meu, eu quero saber que esse troço aqui. Aí ela clicou. Foi para um serviço que não tinha nada a ver com o Google. Alguém que pagou o Google para fazer aquele serviço. Tinha que se cadastrar, por cartão de crédito. Ela falou assim, eu quero saber até onde vai esse troço. se cadastrou, pôs cartão de crédito, entra no serviço, procurou a Latânia Suini, não existia a Latânia Suini dentro daquele serviço. Eu falei assim, mas que coisa estranha. Procura você. Aí procurou o professor que estava com ela, não ofereceu o serviço, tipo, quer saber se o John Smith foi preso, clica aqui. Aí a Latânia procurou o marido dela. Procurou o marido dela, quer saber se o fulano foi preso, clica aqui. Aí eles começaram a brincar, vocês já perceberam que a Latânia é uma mulher negra. Eles começaram a concluir que toda vez que eles colocavam o nome de uma pessoa negra da família da Latânia no Google, aparecia um serviço. Quer saber se o fulano foi preso, clica aqui. Toda vez que eles procuravam o nome de uma outra pessoa da família do cara, não oferecia aquele serviço. Ela falou assim, eu quero descobrir o que está acontecendo nesse troço aqui. Aí ela fez o que ela faz, que é o trabalho dela. pegou os alunos, começou a programar, criou os programas que ficam varrendo e ela concluiu a seguinte coisa. O que o algoritmo do Google aprendeu? Ele aprendeu duas coisas. Um, existem certos nomes que são típicos da comunidade negra. Tem certos nomes que as pessoas da comunidade negra se chamam uns aos outros, põem nome no filho, sei lá o quê. Existem certos nomes que são bem típicos de pessoas brancas. Jennifer, sei lá o que aparece lá, de pessoas brancas. Então, separou essas duas coisas. Além disso, o Google, ao analisar notícias, descobriu que a gente vive num mundo injusto, a maior parte das notícias que fala de gente que foi presa, tem nome de pessoa negra associada àquilo lá. Aí o que o Google inferiu? Se você tem um nome típico de comunidade negra, provavelmente você já foi preso. Virou um algoritmo racista. Basicamente é isso. Você tem um nome que é típico de uma comunidade, você inferiu que o cara já foi preso? Bom, ela publicou isso, virou um caso enorme, saiu no New York Times, não sei o quê, a Google foi lá e corrigiu esse problema, hoje já não deve estar mais acontecendo isso. É algo que a gente fala assim, puta, mas aconteceu, foi sem querer. Meu, não tem isso. Responsabilidade de quem? Implementou o serviço. Imaginem quantas pessoas deixaram de ganhar um emprego por causa disso. Imaginem quantas pessoas tiveram que pagar um serviço, sei lá, de segurança, de um serviço de saúde, plano privado, de saúde, não sei o que lá, mais caro por causa disso. Imaginem quantas pessoas deixaram de ganhar empréstimo no banco por causa disso. Porque eu estou falando de um serviço que funcionava milhares de vezes por minuto. Uma população inteira tem um responsável. quem está provendo esse serviço. Está certo? Então, esse é o tipo de perigo que eu quero alertar para vocês. Isso acontece, esse é um caso concreto que está na página da Latânia, se vocês quiserem olhar, e existem outras situações assim. Então, por trás desse tipo de tecnologia, por trás desse tipo de potencial, existem perigos escondidos. Cabe a nós, que seremos responsáveis por essa tecnologia, cuidar para que essas coisas não aconteçam. É nossa responsabilidade isso daí. Tá bom? Aí eu vou concluir falando que eu não acredito, eu não sou do tipo de pessoa que acredita que máquinas contra seres humanos e tudo mais, aí vocês estão vendo um dos primeiros filmes do Exterminador do Futuro, que mostra que é um negócio do robô, que vai dominar o mundo e não sei o que. É uma possibilidade, mas eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que isso não vai acontecer, talvez não aconteça desse jeito que a gente imagina, não. Mas, por outro lado, tem algo que provavelmente vai acontecer, porque já está acontecendo. Isso aqui é a capa de uma Wired, Wired é uma revista de tecnologia, talvez alguns de vocês conheçam, de fevereiro de 2017, que diz que inteligência artificial is not Skynet, is just the end of the middle class. Por quê? Porque essa tecnologia vai começar a fazer o que nós fazemos cada vez mais. Já está acontecendo isso. Então, basta ver a quantidade de serviços que estão sendo automatizados no mundo inteiro, no Brasil, e assim por diante. Essa é uma situação. Tem algumas vantagens, tem vários problemas. Problemas que influenciam eleições. O que aconteceu nos Estados Unidos é, em grande parte, a eleição que aconteceu agora, é, em grande parte, um efeito desse tipo de coisa. A gente está falando de milhares de jobs, de empregos que foram ocupados por automação. Então, é algo que também cabe a nós refletirmos, tomarmos decisão, discutirmos o que as pessoas estão assumindo como política científica e tecnológica para os seus países e assim por diante. Está bom? é uma realidade. É uma realidade que já está acontecendo. É por isso que eu vou concluir agora falando do... Está com áudio, não? Está, não está, mas eu vou falar. Aí o... É. O Peter Parker, ele está, nesse momento, lembrando o que o... o Uncle Ben disse para ele antes de morrer. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Obrigado. Foi um prazer. Obrigada, professor. 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 Tchau, tchau.